Bota o adesivo no peito, sente a energia no ar Confúcio de novo eleito, o sonho vai se renovar O que começou a ser feito, precisa continuar Para fazer bem melhor e direito é 15 Confúcio eu quero votar Rondônia que é minha paixão Rondônia que é o meu grande amor Rondônia que é Confúcio, mais uma vez Governador, Rondônia que é minha paixão Rondônia que é o meu grande amor Rondônia que é Confúcio, mais uma vez Governador, tá muito mais perto da gente Sabe os problemas daqui Confúcio é mais competente, é honesto e vai prosseguir Rondônia no caminho certo, mais desafios vem aí Sei que com eles tem novas conquistas Mas é 15, pra você progredir Rondônia que é minha paixão Rondônia que é meu grande amor Rondônia que é Confúcio, mais uma vez Governador Rondônia que é minha paixão Rondônia que é meu grande amor Rondônia que é Confúcio, mais uma vez Governador Pra poder ter mais mudança, pra ir em frente e não para trás Eu voto no 15 com confiança, eu voto Confúcio, eu quero mais Rodônia que é minha paixão, Rodônia que é meu grande amor Rodônia que é Confúcio, mais uma vez governador Rodônia que é minha paixão, Rodônia que é meu grande amor Rodônia que é Confúcio, mais uma vez governador Confúcio!